Ei meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é diferente, é abrindo a minha caixa da Avon. Se vocês gostarem de vídeos assim, deixem nos comentários aí embaixo que eu trarei mais vídeos das marcas que eu revendo, que é a Avon, Natura e outras vendas que eu faço. Bom, chegou aqui a campanha 10, chegou aqui 3 lápis, uma máscara, isso aqui são vendas, chegou aqui esse hidratante de corpo revigorante da Naturalis, a Avon. Aí nós temos aqui também o shampoo e o condicionador para cabelos cacheados, o shampoo e o condicionador. Isso aqui foi a revista que chegou. Aí nós temos aqui, porque eu já até separei, né, porque de cliente, aqui nós temos dois brilhos, aqui nós temos dois glóis, né, que tá nessa colinha aqui. E nesse outro saquinho, nós temos aqui uma colônia de 5ml, esse hidratante da Encanto de algodão, é muito bom, ele é muito cheiroso. Nós temos aqui também outro glóis e um refil de pó compacto e outra máscara para os cílios. E aqui, né, são as revistas, que é a revista da campanha 12, que é a 11 e eu já vou mandar, né, isso aqui é a Cores, né, que vem junto. Então, meninos, o vídeo foi esse, bem rapidinho, bem diferente, né, só para mostrar mesmo os meus pedidos da Avon. Ah, e já ia esquecendo, essa caixinha aqui é um brinde que eu ganhei do Dia das Mães, ó, uma saladeira. Olha que linda. Muito bonito, né? Então, aí eu ganhei ela de brinde. Bom, meninos, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou desse tipo de vídeo, deixem embaixo, né, nos comentários, que eu trarei mais vídeos para vocês, de tudo que eu vendo, né, eu trago para vocês quando chegar a caixa ou chegar a produtos, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E se você chegou aqui agora, fica conosco e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!